Agora a hora do Renato Semensat, ele está no estádio Heriberto Wills, tem muita informação do Cristiúma em campo, jogando lá em Recife, tem informação administrativa, desdobramentos da reunião em assembleia, eleição, a confirmação de Guedes na presidência ontem à noite. Renato, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, João. Boa tarde, João. Alexandre Faria segue na vice-presidência administrativa, esse é o novo quadro de comando do Cristiúma, que é dito por todos, não deve ter mudança significativa no comando da gestão, na forma de gerir o clube. O Cristiúma está se aproximando dos 15 mil sócios, é muito provável que no jogo diante do Vasco, que a gente vai ter aqui no estádio Heriberto Wills, no início do mês que vem, a gente tenha o Cristiúma atingindo os 15 mil sócios, uma maior presença de público do estado mais uma vez. O Cristiúma tem 15 mil 230, o Havaí tem 15 mil 233 torcedores, que foi no último jogo contra o Palmeiras. É muito provável que essa marca seja superada, mas principalmente a questão dos sócios. O Marguedes está em reunião nesse momento, é possível que ainda hoje ele fale conosco aqui no Balanço Geral, mas está em reunião com toda a sua direção. Afinal de contas, é aquela história, vai mudar um pouco, mas vai mudar, né João? Todo presidente que assume coloca a sua digital, coloca a sua forma de comandar o clube. Por exemplo, ontem surpreendeu muita gente a indicação do Ney Constante como diretor do Centro de Treinamentos do Cristiúma. Acho que foi uma das poucas alterações que foram confirmadas ontem, mas é aquela história. É um novo comandante que está assumindo e vai colocar a sua mão, aos poucos, na gestão aqui do Cristiúma. Cristiúma que joga hoje, João Paulo. Pois é, Cristiúma que joga hoje contra o time do Náutico e é um jogo para distanciar, como dissemos aqui, da zona do rebaixamento e encostar no G4. É isso mesmo, o Cristiúma pega o Náutico, que é o primeiro na zona de rebaixamento, então abrir mais três pontos em relação à zona do rebaixamento é fundamental. O Cristiúma tem um problema significativo para esse jogo, né? O Marquinhos Gabriel, que deixou o último jogo no intervalo, sentindo dores musculares e tomou o terceiro cartão amarelo no final do primeiro tempo. Muito provavelmente, com a experiência que tem, percebendo que por uma questão física ficaria fora do jogo, acabou forçando aí esse terceiro cartão amarelo. É um grande desfoque para o Cristiúma, né? A dúvida fica se o Tenkat vai para uma opção mais defensiva, utilizando um volante ali, no caso o Léo Costa, fazendo a formação com três volantes. Ou se ele vai com o Renan Bressan, que é o imediato na função, armando a equipe com um outro meio campista. Eu particularmente acredito que ele vá na primeira opção. O Cristiúma que já não tem o Bilu, o seu principal atacante. Em contrapartida, o Náutico também, no jogo passado, um lance de pênalti polêmico também, perdeu três dos seus principais jogadores. Então, é uma ótima oportunidade, João, de mesmo jogando lá nos aflitos, e é difícil ganhar do Náutico lá, de fazer três pontos e, como você falou, grudar a parte de cima do G4 e distanciar-se cada vez mais da zona de rebaixamento. Legal. Obrigado, Renato. Ao vivo, lá do estádio, o Heriberto Ilse, trazendo essas informações, opinião aqui no nosso Balanço Geral. Hoje, todos na torcida, 19 horas, o jogo do Cristiúma, lá nos aflitos contra o Náutico. A gente vai agora ao estádio Heriberto Ilse, mais uma vez, conversamos há pouco com o Renato Semensat, e agora eu vou conversar com o presidente do Cristiúma Esporte Clube, Vilmar Guedes, está nas cadeiras do majestoso, nesse momento, na condição de presidente. Vilmar Guedes, ontem a confirmação da presidência, o encaminhamento, e o que são os primeiros movimentos na condição de presidente do Cristiúma? Boa tarde, Guedes, e parabéns. Muito boa tarde, João Paulo Messer. Eu gostaria de cumprimentar a mesa diretora do Conselho, comandada ontem pelo presidente Guilherme Burgo, pela excelente condição no processo eleitoral, e agradecer aos conselheiros pelo voto de confiança que depositaram ontem na nossa chapa. É uma chapa de continuidade ao trabalho que vimos fazendo no Cristiúma, e até estamos assumindo alguns compromissos importantes. A nossa bandeira, inevitavelmente, nós temos um Cristiúma muito competitivo, nós acendermos a Série A do Campeonato Catarinense, a manutenção do Cristiúma na Série B do Campeonato Brasileiro. Então é isso, João Paulo, os trabalhos continuam, nós saímos ainda há pouco de uma reunião aqui no clube, a primeira reunião depois da posse, e tem muito trabalho a fazer aí, com certeza nós faremos aí o melhor possível para dar alegria ao torcedor do Cristiúma, que merece. São 15 mil sócios, né? É, o número de sócios já é uma bela marca. Pode-se dizer que é um trabalho de continuidade daquilo que vem até o momento, Guedes, a gestão? Sim, é um trabalho de continuidade. Agora eu gostaria, João Paulo, de destacar alguns números, né? O Cristiúma hoje é o 15º clube no Brasil, com o maior número de sócios e torcedores. É muito orgulho em dizer que nós temos o ingresso mais barato do Brasil, né? Nós debatemos nessa reunião a questão de venda de ingresso para o jogo do Vasco da Gama. Vão ter poucos ingressos. O clube deve ser o primeiro clube do Brasil a não ter ingresso disponível para venda, né? O Cristiúma conseguiu, nesses seis meses, a camisa mais valorizada da história do clube, né? Sempre prestigiando os nossos patrocinadores locais. Então, não temos camarote para vender. Então, o Cristiúma surfa numa onda bacana, né? Hoje tem jogo em Recife. Nós estamos com a delegação em Recife, esperando trazer pontos de lá, né? E aquele objetivo maior nosso que é ficarmos na Série B, né? Tem mais em termos administrativos. O Ney está indo para o centro do CT. Tem alguma... o Minoto entrou na diretoria. Tem mais alguns ajustes que acontecem, Guedes? Não, o João Paulo não tem nada de impactante, né? A vida segue dentro de uma normalidade no Cristiúma. Tudo aquilo que... nós temos um manual de bordo definido até dezembro, até o final da temporada. E vamos seguindo daquilo que foi prospectado, naquilo que foi projetado. Com muita serenidade, muita tranquilidade. Tivemos um reforço na executiva, volta em minuto, né? Acreditamos que tudo deva transcorrer dentro de uma normalidade. Guedes, parabéns. Tens toda a nossa torcida e essa imensidão de torcedores do Cristiúma, gerando energia positiva. E, Bora Tigre, parabéns. Sucesso, Guedes. Boa tarde. Boa tarde, um abraço a vocês. Este Vilmar Guedes, presidente do Cristiúma Esporte Clube, confortavelmente nas cadeiras, mas a gestão do Cristiúma, naturalmente, exige muito. Mas tem uma torcida abnegada. E hoje, 19 horas, Cristiúma em campo. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL